Olá! Muito bom dia, boa tarde e boa noite no Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo na vida? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de terça-feira 23 e quarta-feira 24 de fevereiro 2021. Vamos às notícias! Rai não era cobrador no início, era mais uma criança que a polícia militar matou, diz Primo no IML. Prazo de matrícula da segunda chamada do Pó 1 termina nesta quarta-feira. Contas de luz devem ter maior reajuste desde 2018, diz Anel. Supervia aumenta a tarifa do trem para R$ 5,00 e passageiros criticam. Passageiros desistem de esperar a BRT e pegam um caminhão cegonha para voltar para casa. Apoiadores de Daniel Silveira fazem manifestação em Copacabana. Confusão generalizada em unidades do Burry King deixa funcionar as feridas. Anvisa aprova registro definitivo da vacina Pfizer-BioNTech. 2 milhões de doses da vacina de Oxford chegam ao Brasil nesta terça-feira. Transferências de pacientes de Manaus podem gerar multas de até R$ 4,5 milhões à União. Anvisa, eventos adversos das vacinas estão dentro do previsto. Rio tem 186 mil doses dos 2 milhões que desembarcaram nesta terça aqui no Brasil. Professora morre de Covid-19 após a volta às aulas. Sindicato, culpa governo. Na coluna SEC, Futebol Esporte Companhia, Jornal Português, que crava que o presidente do Benfica deseja a saída de Jorge Cruz. Após o empate em São Paulo, os torcedores jogam ovos e batem boca com os funcionais do Vasco em São Januário. Atletas mantêm confiança nas alturas, apesar das incertezas envolvendo os jogos de toque. Vitória, o Botafogo ajuda e Fluminense tem 35% de chance de terminar Brasileirão no G4. Renata Sander retorna a arbitragem de final do Marcanan. Flamengo não precisava disso. Flamengo tese quebrar tabus para garantir títulos sem defender esse torteço do Internacional. Na coluna Gaza, Boca desmaia na festa e Globo interrompe transmissão do BB21. Ainda um BB21. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé? Não quero mais ir embora. Se eu for, foi o que eu pedi. Filk e Thaís dão seguindo a festa do BB21. Olha a pressão. BB21. Cancelar as mãos livres, Carol Conká, Projota e outros. Perdem fãs e dinheiro. Carol Conká dá a entender que vai colocar Crepeano em uma coleira. Tiago Leifert imita Carol Conká ao vivo. Jamais saiu uma coisa dessas porque eu não sou assim. BB21. Web repercute paredão entre Arthur e Gilberto e Carol Conká. Acho que estou meio afim da sala, desvando sem indicagem. Gabi Martins anuncia que passou por cirurgias plásticas. Fui linchado e Anitta recebeu aplausos por expor a tatuagem anal. Reclama Aziz, hein? Após visualizar, é descoberta a frase que Anitta tatuou no ângeles. Saiba a qual. Asma Guiana confirma fim de casamento com Nebrela Pugliese. Aos poucos estou conseguindo recuperar a vida que eu tinha. Regalo Rack. Ainda em Andressor Rack. Andressor Rack relembra o visógio de Dolphinia. É uma amiga, nem sei não. A equipe já busca competidores. Locação do Nordeste para o novo No Limite. Nasce a filha da cantora Simone, dupla de Sinai. Na coluna. No WhatsApp. Carta Bombástica. Luiz Generais Braga Neto. Gilberto Pimentel. É postado na Xarnet. Fred Oster e Rita Hayward. Dançam corró em vídeo. E ainda. Ronaldo Caiado. Zé o ICMS de combustíveis em Goiás. Carlos Pontes. Luiz Generais Braga aqui. Pra Vida. Muito bem, muito bem. Lembrando que isso é o seu jornal também. Jornal X Notícias. Lembrando, você pode me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Instagram, no Twitter, no Twitter, no TikTok, andrea.amorim, e no... E no Facebook, na minha fanpage, andrea.amorim, traço, trazer do dia, tá certo? No destaque bizarro, teoria da conspiração diz que nevazki-stoica que atingiu o Texas é falsa. E a última do jornal, André Amorim, é uma piadinha para levantar o seu estado. O jornal André Amorim conversa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao filho e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco? Amanco! Amanco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para colocar mais sabor no seu dia. Tem de tudo para qualquer receita e para sua mesa ficar linda. Tudo junto num só Big. Com o Big barato, vem pro Big. Vou te beijar sempre outra vez. Valda Friends, mais que amigos, Friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConecteSUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Lucco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada, não é só fase ruim. Comprei umas camisas e até umas calças jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa, nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanos faz. Eu quero o cashback e paz. Em beleza e me deixa zen. Com natu cor, tô bem. Com natu cor, tô zen. Com minha identidade. Natural, auto-astral, tintura vegana. Revela minha personalidade. Respeite sua natureza. Com natu cor, revele toda sua beleza. Com natu cor. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim e dos vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. E me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, de volta e com o seu jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. Raí não era cobrador da milícia. Era mais uma criança que a polícia militar matou, diz primo, no IML. Sem recurso para o sepultamento do adolescente, a família pediu ajuda a ONG Rio de Paz, que vai contribuir com os custos. O primo de Raí Pinto Faria, morto durante a operação do Morro do Fubá, na segunda-feira, acusou policiais militares de terem abordado e matado o adolescente de 14 anos. A família chegou no fim da manhã do Instituto Médico Legal, IML, para reconhecer o corpo. Lucas Isaías da Silva negou a versão de que o primo seria cobrador de imposto da milícia. Disse que o adolescente havia cursado o quarto ano do ensino fundamental na rede municipal do Rio e acusou policiais de ter abordado e levado a vítima pela comunidade. Às seis da manhã de segunda-feira, me disseram que haviam abordado o Raí na porta de casa e saí do pé com ele na comunidade. Saí de casa e fali com a minha prima e ela já estava procurando o Raí. Os policiais disseram que não tinham pego nenhuma criança. Andamos de ponta a ponta da comunidade e não conseguimos lochá-lo. Nós encontramos o Raí com dois tios, um salvado filho e com outros dois mortos. Ele chegou ao hospital como bandido. Foi pego por policiais na porta de casa, afirmou Lucas. Agora a família cobra justiça. Raí não era cobrador de imposto, não era miliciano. Não era miliciano, mas o militar matou, disse o primo. Queremos justiça porque Raí era uma criança com uma vida toda pela frente. Hoje foi com minha família, amanhã pode ser com outras, declarou. O adolescente estudava madureiro e sua mãe havia acabado de buscar o kit escolar, segundo o parente. Segundo o primo, os policiais levaram equipamento de câmeras de segurança de uma padaria da comunidade que poderia ajudar a esclarecer o caso. A família disse que Raí Pinto Faria não recebeu assistência adequada após ser baleado. Os familiares também negaram que a morte tenha sido provocada por protetivos com bandidos. A delegacia de homicídios investiga o caso e realiza a perícia de local. Na noite de segunda-feira, dezenas de pessoas fizeram uma manifestação na comunidade, pedindo justiça para o Raí. Durante a segunda-feira, um ônibus foi vandalizado e outro incendiado durante o protesto. A polícia militar ainda não retornou sobre as denúncias. Na segunda-feira, a PM confirmou que o primeiro comando de policiamento da área, CPA, e o comando de operações especiais, COE, atuaram na zona norte da cidade do Rio. Segundo a PM, a operação tinha todo o objetivo de coibir movimentações de grupos criminosos na região. Segundo a nota da PM, houve confronto entre PMs e criminosos armados nas comunidades do Urubu e do Fubá. Na comunidade do Urubu, foram localizados dois filhos. No Fubá, houve um filho. As três pessoas são encaminhadas ao Hospital Municipal Sagrado Filho e morreram. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Raí Pinto Faria chegou morto e sem identificação na unidade hospitalar. A família já reconheceu o corpo do rapaz. Sem dinheiro para o sepultamento Sem recurso para o sepultamento do adolescente, a família pediu ajuda a ONG Rio de Paz, que vai contribuir com os custos. A data do enterro ainda não foi marcada. O presidente da organização, Antônio Carlos Costa, cobrou mudanças para que o Rio pare de perder crianças para a violência. Ele defendeu que armas deixem de chegar às mãos de criminosos, que a sociedade pare de celebrar a guerra e que as polícias priorizem a preservação da vida dos moradores de comunidades durante as operações. Entre 2007 e 2021, 81 crianças foram mortas por bala perdida, ou, permita-me dizer, bala achada no estado do Rio de Janeiro. Sempre que um menino ou uma menina morrem de forma tão banal e de onda, pensamos que tudo vai mudar, mas nada muda. O motivo desce ao fato de esses pequeninos moram em comunidades cujos moradores são considerados produtores públicos e grandes partes da sociedade matáveis, declarou Antônio Carlos Costa. Operação nesta terça-feira A comunidade do Fubá é novamente alvo de operação nesta terça-feira, desta vez com o apoio da Polícia Civil. Veículos blindados são vistos no entorno da comunidade e há registros de tiros na Praça Seca. O motivo da ação ainda não foi divulgado pelas polícias. Rio Ônibus Menos de 800 lugares por dia no sistema de ônibus A Rio Ônibus divulgou nota na noite de segunda-feira por conta do incêndio e deprevação de dois ônibus em protesto à morte de Raí. O sindicato das empresas de ônibus disse que está sem orçamento para insumos básicos e que as empresas não têm recurso para repor a maior parte dos ônibus vandalizados todos os dias no Rio de Janeiro. Menos de 800 lugares por dia no sistema de ônibus Com dois veículos destruídos, a frota sofreu novas baixas durante manifestações próximas ao burro do Fubá, na Zona Norte, nesta segunda-feira. A primeira ocorrência, às 11h da manhã, retirou de circulação um ônibus da linha 636, que liga a Praça Seca e São Espenha, totalmente vandalizado. Por volta das 8h da noite, o segundo carro de linha intermunicipal com o trajeto do Caxias Almeir foi intencionalmente incendiado, diz o peixe. Prazo de matrícula da segunda chamada do Pro1 termina nesta quarta-feira. Nesta edição, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em todo o país. Termina nesta quarta-feira de 24 o prazo para que os candidatos para selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos, com a Uni, compareçam às instituições de ensino para confirmar as informações declaradas em inscrição e fazer a matrícula no primeiro semestre deste ano. Nesta edição, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 162 mil bolsas foram ofertadas. Destas, 52.839 são para cursos na modalidade de educação à distância. A lista de selecionados e o cronograma do programa estão disponíveis no site do Pro1. Quem não foi selecionado nas chamadas irregulares tem ainda a oportunidade de participar da lista de espera. Para isso, o estudante deve manifestar essa intenção pelo site nos dias 1º e 2º de março. A divulgação do resultado da lista de espera sai em 5º de março e as matrículas deverão ser realizadas entre 8º e 12º de março. O programa O Pro1 é o programa do Governo Federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições particulares de educação superior. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar a renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. É necessário também que o estudante tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada na condição de bolsa integral. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa e, nesse caso, não se aplica o limite de renda exigido aos demais candidatos. É preciso que o candidato tenha feito a edição mais recente do examinacional do ensino médio, tenha alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não tenha tirado o zero na redação. Excepcionalmente neste ano, os estudantes serão selecionados de acordo com as notas da ENEM de 2019, uma vez que as provas da ENEM 2020 foram adiadas em razão da Panda e NIA da Covil de 2019. Contas de luz devem ter maior reajuste desde 2018, diz a ANEL. Atualmente, a estimativa da agência é que a correção fica em 13% neste ano. As contas de luz em 2021 devem ter o maior aumento médio desde 2018, de acordo com o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL André Triptoni. Atualmente, a estimativa da agência é que o reajuste fica em 13% em 2021. Este percentual poderia cair para 8% com a devolução dos consumidores de uma parte dos R$ 50 bilhões em impostos cobrados a mais nas contas de luz nos últimos anos. Mesmo assim, o aumento de 8% continuaria sendo maior desde 2018, quando a alta média das tarifas foi de 15%. No sábado, dia 20, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, informou que vai meter o dedo na energia elétrica. Ele deu declaração na esteira do anúncio da troca do presidente da Petrobras em meio a pressões geradas por seguir os aumentos no preço dos combustíveis. O presidente da agência disse que a contratação de novo empréstimo bancário, solução encontrada em 2014 e em 2020, não foi cogitada. Para o diretor-geral Daniel, o ideal é buscar recursos no próprio setor para abater essas tarifas. Causa do aumento Entre os fatores que causaram o aumento da tarifa estão do maior uso de termoelétricas até o câmbio valorizado. A disparada do dólar desde o ano passado, motivada principalmente pela pandemia, EMEA, encarece a energia da hidrelétrica de Itaipu, maiorzinha do país, e responsável por atender a cerca de 10% de toda a demanda nacional. A energia de Itaipu sozinha vai puxar para assim o reajuste das tarifas em 3,3% neste primeiro semestre. Possível redução A ANEL precisa devolver neste ano uma parte de R$ 50 bilhões em impostos cobrados a mais dos consumidores. Esta devolução se tornou possível depois de decisões do STF, Supremo Tribunal Federal, contra a inclusão do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoírios e Serviços, Imposto sobre Circulação de Mercadoírios e Serviços, Imposto Estadual, na base de cálculos do PIS-BASEP, Programa de Interação Social, Programa de Formação do Patrimônio de Serviço Público, e da Cofins, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que são tributos federais. A devolução será feita no decorrer de 5 anos, mas pode batear a conta de luz desde já. Supervia aumenta a tarifa do trem para R$ 5,00 e passageiros critica. Nas redes sociais, diversos clientes reclamaram de novo preço e serviço prestado pela concessionária. A nova tarifa do trem da Supervia começa a valer a partir desta terça-feira. O valor passa de R$ 4,70 para R$ 5,00. O valor inicial composto pela Supervia é de R$ 5,90, mas a concessionária e o governo do estado chegaram a acordo na última sexta-feira, em que eles viam valor e a luz. Os clientes estão sendo informados sobre o novo valor pelos meios oficiais de comunicação no concessionário. A concessionária ressalta que os passageiros que já tiverem adquirido cartão de unitário ou pré-pago deverão complementar o valor a tarifa na hora do embarque, caso necessário. Nas redes sociais, passageiros reclamaram do aumento do preço e do serviço. O trem está com o preço do metro, mas a Supervia não faz uma melhoria. Comentou uma. Aumentou o preço, mas o serviço continua o mesmo. Aumentou outra. A Supervia tem um aumento absurdo pelo serviço prestado. Uma viagem que dura duas horas, você já chega cansado no trabalho. Um homem também relatou que os avisos sonoros da estação São Francisco Xavier não estão funcionando. A concessionária informou que nesta manhã, a circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal. Ramal Deodoro, Santa Cruz, pico, das 5 da manhã às 8 horas da manhã. Entre Santa Cruz e Senador Camará, intervalo médio de 20 minutos. Entre Bangu e Central do Brasil, intervalo médio de 16 minutos. Das 10 da manhã às 3 horas da tarde, haverá manutenção em cabos na rede aé entre as estações Santa Cruz e Paciência. Ramal Japeri, pico, das 5 da manhã às 7 horas da manhã. Entre Nova Iguaçu e Japeri, intervalo médio de 24 minutos. Entre Central e Nova Iguaçu, intervalo médio de 12 minutos. Ramal Bafo Roxo, pico, das 6 da manhã às 8 horas da manhã. Intervalo médio de 25 minutos. Ramal Saraculuna, pico, das 5 da manhã até às 8 horas da manhã. Da Central a Gramacho, intervalo médio de 12 minutos. E de Gramacho a Saraculuna, intervalo médio de 23 minutos. Vídeo. Passageiros desistem de espera a BRT e pegam um caminhão cegonha para voltar para casa. Segundo passageiros, a demora na segunda-feira à noite chegou a 2 horas de espera na Estação Salvador Airender, que estava lotada. Em mais um episódio de transtorno para os usuários de transporte público do Rio, na noite de segunda-feira, os passageiros desistiram de esperar o ônibus do BRT para voltar para casa na Estação Salvador Airender, no Recreio, zona oeste do Rio. Dezenas de pessoas embarcaram em um caminhão cegonha para tentar voltar para casa. Segundo passageiros, a espera na Estação Lotada chegou a 2 horas. Na manhã desta terça-feira, houve mais problemas. O ônibus quebrou na Estação Mato Alto, por volta das 7h20 da manhã, e provocou uma longa fila para embarque. O BRT informou que um articulado apresentou problemas técnicos, por volta das 8 horas da noite de segunda-feira, e atribuiu os problemas de veículos às condições precárias nas pistas dos corredores trans-oeste e trans-carioca. O consórcio acrescentou que, em caso de quebra de veículos, um outro articulado é enviado ao local para fazer o transbordo e garantiu o cumprimento da viagem nos passageiros, dado que ocorreu na noite de segunda-feira e na manhã desta terça. Confia na nota completa. O BRT Rio segue trabalhando com toda a sua capacidade operacional. No entanto, as condições precárias das pistas, principalmente nos corredores trans-oeste e trans-carioca, causam prejuízo à operação e eventuais transformos nos passageiros. Buracos, desníveis e depressões afetam diretamente a manutenção dos articulados. Veículos que deveriam dar 20 anos, duram apenas 5 no dia. Em caso de quebra de veículos, um outro articulado é enviado ao local para fazer o transbordo e garantiu o cumprimento da viagem nos passageiros, fato que ocorreu na noite de segunda-feira e na manhã desta terça. Apoiadores de Daniel Silveira fazem a manifestação em Copacabana. Grupo de simpatizantes do deputado federal PSL se reuniu para criticar o Superior Tribunal Federal, STF. Com faixas de Supremo ao Pouco e roupas verde e amarelo manifestantes, se reuniu no posto 2 da Praia de Copacabana, na manhã deste domingo, dia 21, para pedir a liberdade do deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio. As manifestações aconteceram dias após a prisão parlamentar, ser expedida pelo ministro Alexandre de Moraes e ser mandida pela Câmara dos Deputados. Confusão generalizada em unidade de Burger King deixa funcionar as feridas. Segundo o envolvido, tudo teria começado com uma reclamação por atraso de um pedido. Uma confusão generalizada ocorrida na madrugada deste sábado em uma unidade de Burger King, na zona leste de São Paulo, terminou com duas funcionárias do estabelecimento agredida por clientes. Um vídeo que circula na internet mostra diversos momentos da confusão com troca de socos e objetos da lanchonete sendo usados para tentar agredir os funcionários. Segundo o G1, tudo começou quando um estudante de 17 anos, acusado de agredir as funcionárias, começou a briga. Após, de acordo com ele, recebeu um gesto de dedo do meio de uma funcionária para reclamar o demônio em seu pedido. Eita merda. Em nota, Burger King afirmou que está cobrando, ou melhor, colaborando com as investigações para garantir que as mídias cabíveis sejam tomadas, e já abriu o boletim de ocorrência para responsabilizar os envolvidos. Refundiamos a violência, a deprevação e a ausência do respeito. Esse que é o princípio de todas as relações humanas. Conclui. A ocorrência foi registrada como dano e lesão corporal no oitavo distrito policial no braço. Anvisa prova registro definitivo da vacina Pfizer-BioNTech. É o primeiro registro de imunizantes contra a Covid-19 para uso amplo nas Américas, informou a agência reguladora. A agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou na manhã desta terça-feira o registro definitivo da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech no Brasil. É o primeiro registro de imunizantes contra a doença para uso amplo nas Américas, informou a agência reguladora. No Brasil, a Coronavac e a vacina de Oxford, por enquanto, só possuem aval para uso emergencial. A informação foi dada pelo presidente da agência, Antônio Barra Torres, em nota. O imunizante, no entanto, ainda não foi adquirido pelo governo brasileiro, que não concorda com a exigência do laboratório. O Ministério da Saúde, inclusive, recorreu ao Palácio do Planalto, pedindo ajuda para resolver o impasse e conseguir destravar a compra do imunizante. Confia em integrar a nota abaixo. Como diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilação Intária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de 17 dias, a Agência Geral de Medicamentos da 2ª Diretoria conseguiu o primeiro registro de vacina contra a Covid-19 para uso amplo nas Américas. O imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia, atuídas e atestados pela equipe técnica de servidores da Anvisa, que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro. E esperemos que outras vacinas estejam, em breve, sendo avaliadas e aprovadas. Esse é o nosso compromisso. Diretor-presidente Antônio Barra Torres Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, a Anvisa a primeira concedeu registro de uma vacina Covid-19 com 7 locais de fabricação certificados, refletindo a dedicação, planejamento e compromisso da agência com o combate à pandemia. O registro abre caminho para a introdução do mercado de uma vacina com todas as salvaguardas, controles e obrigações resultantes desta concessão. Diretora Meios e Freitas Dois milhões de doses da vacina de Oxford chegam ao Brasil nesta terça-feira. Slot passará ainda pelo Instituto Nacional de Combate de Qualidade em Saúde. Um avião com dois milhões de doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, pousou no aeroporto da Rafaela de Guarulhos, em São Paulo, às 5 para 7 da manhã desta terça-feira. Após passar por trâmites alfandegais, a aeronave seguirá para o rio a ser distribuída pela formação Oswaldo Cruz, Fiocruz. De acordo com a Fiocruz, assim que os municípios antes de chegarem ao rio, eles vão passar por conferências de temperatura em periodais da casa, receberão etiquetas com informações em português e terão amostras encaminhadas para análise de protocolo e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A previsão é que esse processo dure ao longo do dia e que essas doses estejam prontas na madrugada desta quarta-feira para serem distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, pela manhã. O Instituto Butantan também comunicou que vai entregar outros 2,7 milhões de doses da Coronavac esta semana. O estado do Rio deverá receber cerca de 9% do total, cerca de 423 mil doses. Além das doses prontas, a Fundação informou que está previsto para o próximo sábado a chegada de mais 2 lotes de IFA com o equivalente de insumo para a produção de cerca de 12 milhões de doses da vacina. A iniciativa é parte de uma estratégia paralela à produção de vacinas a partir da chegada do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, com o objetivo de contribuir com o fornecimento de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI e MS. A campanha de vacinação contra o Chornavaz foi suspensa em algumas cidades do país devido à falta de imunizante. Vamos torcer para que aqui no Rio de Janeiro chegue logo. Aqui na cidade do Rio. Exclusivo. Transferências de pacientes de Manaus podem gerar multas de 4 milhões e meio de reais à União. Esta notícia é exclusiva do Jornal Dia. Segundo o MPF e DPU, internação dos pacientes no Rio não passou pela Central Única de Regulação, como prevê acordo judicial firmado em 2018. O caso da transferência de 34 pacientes com Covid-19 de Manaus, Amazônia, para a cidade de Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 deste mês, pode resultar em multa pessoal ao Secretário de Atenção Especializada, a Saúde Iniciais da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, além de multa à própria União. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública da União, DPU, e pelo Ministério Público Federal, MPF, que apoia, nas circunstâncias, as transferências sem prévia comunicação às autoridades municipal e estadual de saúde do Rio, o que contraia acordo judicial e estabeleceu uma Central Única de Regulação de Leis do Município, homologada pela Justiça Federal em 19 de julho de 2018. Segundo a DPU, as multas previstas por descumprimento das cláusulas do acordo são diárias, no valor de R$ 200,00 para o Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, sem que o montante total exceda R$ 36 mil, e no valor de R$ 25 mil, a União é respeitando-se um teto de R$ 4,5 milhões. Os pacientes de Manaus foram transferidos para o Hospital Federal do Andoraria, HFA, e para o Hospital Federal dos Servidores do Estado, HFSA. Estão sendo analisadas as circunstâncias e o fluxo observado na transferência, bem como suas consequências. A responsabilização tem como requisito a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a eventual falha no serviço prestado, que demanda instrução probatória, diz a Defensora Pública Federal, Shelly Duarte Maio. A Defensora acrescenta que a DPU protocolou petição junto à Justiça Federal no último dia 11, requerendo a intimação da União, do Estado e do Município do Rio para esclarecerem qual foi o fluxo observado na transferência dos pacientes de Manaus, se ela foi realizada pela Santa Única de Regulação, como prevê o Acordo Judicial. Segundo a DPU, que ainda não recebeu esclarecimentos, por parte do Ministério da Saúde, após a análise das informações prestadas, serão avaliadas os próximos passos. A comprovação do descumprimento do acordo pode gerar a aplicação das multas diárias, explica Shelly Duarte Maio. Para o MPF, o descumprimento do acordo judicial por parte do Ministério da Saúde já está constatado pela descrição dos passos pela Secretaria de Estado de Saúde, SES, que confirma que não houve pré-regulação de leis na transferência. Segundo o MPF, a imposição de multa será avaliada pelo juiz após a manifestação das autoridades federais. O MPF requeriu à Justiça Federal, no último dia 17, a notificação pessoal do secretário de Atenção Especializada da Saúde, do Ministério da Saúde, do Intendente Estadual do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, Jorge Giveri, para a apresentação de informações sobre o descumprimento do acordo judicial na transferência das paciências. Segundo os procuradores da República, Alexandre Chaves e Alberto Trajano, o acionamento da Santa Única de Regulação teria sido determinante para se evitar que os enfermos vindos de Manaus fossem internados em desacordo com as condições sanitárias e assistenciais adequadas. Em relatório de inspeção feita pela DPU no Hospital Federal do Serviço do Estado, no dia 7, foi constatado que pelo menos um paciente de Manaus teve gravamento do quadro durante a transferência. Inicialmente levado para o Hospital Federal do Andaric, segundo a SES, teve leitos organizados às preços para acomodar os transferidos, o paciente de 55 anos teve de ser levado para a HFSE, onde faleceu no dia 3, mesmo dia de sua chegada ao Rio. O relatório aponta que no HFSE, o paciente foi primeiramente internado por equívoco na enfermaria 450 da unidade que não é destinado a pessoas infectadas com a COVID-19, sendo em seguida transferido para a lei de UTI onde morreu. Após a passagem dele pela enfermaria 450, dois pacientes que estavam no local testaram positivo para a COVID-19. A DPU, assim como a MPF, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual, cada órgão em sua atribuição apoiam a responsabilidade por esse erro na transferência do paciente. Em entrevista coletiva na última quarta-feira, tanto o secretário estadual de saúde, Carlos Alberto Chaves, quanto o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, afirmaram que foi um pego de surpresa com a transferência dos 34 pacientes de COVID-19 de Manaus para o Rio e que as transferências não passaram pela gestão da Centrão Única de Regulação, o que deixou pacientes e profissionais em risco. A SES informou que o sequenciamento genético desses pacientes para a confirmação se eles foram infectados pela variante de Manaus de Jornal Navarro, que está a cargo do Ministério da Saúde, que não respondeu ao questionamento do jornal O Dia sobre a análise do tipo de cepa que infectou esses pacientes. Ministério da Saúde, 5 tiveram alta. A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre as denúncias apresentadas na reportagem, mas não obteve resposta. A pasta informou que 5 pacientes transferidos de Manaus para o HFA receberam alta na última quarta-feira e retornaram para o estado de origem. O Ministério da Saúde informou ainda que, ao todo, 74 pacientes foram transferidos de Manaus para o Rio, 8 e 5 ao Rio de 19 vieram para o tratamento de câncer no Ínca no dia 29 de janeiro e tiveram alta em 8 de fevereiro. Retornando para Manaus no dia seguinte. Outros 8, também sem Covid-19, seguem tratamento de câncer no Ínca, desde o dia 9 de fevereiro. De acordo com a pasta, atualmente 51 pacientes com Covid-19 seguem tratamento no HFA, HFSE e Instituto Nacional de Infectologia, INI Filtros. Na nota enviada ao jornal o dia, o Ministério da Saúde acrescenta que as transferências de pacientes de Manaus é parte do apoio que a rede estadual, ou melhor, que a rede federal vem dando ao Amazonas, com o objetivo de diminuir a sobrecarga no sistema de saúde de Manaus. A medida realizada pelo Ministério da Saúde e o governo do Amazonas, com o apoio do Ministério da Defesa, já transferiu mais de 600 pessoas para diversos estados do país, entre eles, o Rio de Janeiro. Anvisa. Eventos adversos das vacinas estão dentro do trevista. Segundo a agência, não há até o momento dados que indiquem mudanças na avaliação da segurança dos imunizantes contra Covid-19. Pouco mais de um mês após o início da vacinação aqui no Brasil, a agência de sanção às vigentes sanitárias, Anvisa, considera que os eventos adversos mais frequentes relacionados às vacinas contra Covid-19 não são graves e estão dentro do esperado. Segundo a agência, não há até o momento dados que indiquem mudanças na avaliação da segurança das vacinas. Em entrevista à gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária da Anvisa, Suzy Marie Teixeira Gomes, exemplificou alguns destes eventos. Dor de cabeça, febre, aquela sensação de gripe que muita gente relata após a vacinação são os eventos mais frequentes. Então, não são eventos graves, são eventos esperados. São eventos que acontecem com outras vacinas e outros indicamentos também. Aliás, é Suzy Marie, tá gente? Não é Suzy Marie, não é Suzy Marie. A gerente pondeu, no entanto, que ainda é muito cedo para avaliar os dados sobre o uso das vacinas no Brasil, pelo fato de o número de vacinados no país ainda ser pequeno, se comparado a outras vacinas que já são parte do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Não existe até o momento nenhum sinal de segurança importante para que isso desencadeie um processo regulatório ou uma ação regulatória, disse o SUS. Toda essa avaliação vem sendo feita desde a primeira agulhada que foi administrada na primeira dose. Ainda é muito cedo, porque o número de pessoas vacinadas ainda é muito pequeno em relação a outras vacinas. Então, as suspeitas que são notificadas, mas as informações adicionais de outras autoridades regulatórias com base ou com a base de dados da Organização Mundial da Saúde não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. Isso é um ponto muito positivo. A Anvisa deve receber nos próximos dias relatórios de benefícios e risco dos fabricantes das vacinas com a ANAVAC e Oxford-AstraZeneca com o DAX sobre o primeiro mês da aplicação no país. Esses documentos vão auxiliar o monitoramento da segurança dos imunizantes. Comprovadas a segurança, eficácia e qualidade das doses das vacinas, a análise da Anvisa que permitiu a aplicação das doses levou em conta os benefícios da vacinação que devem superar enormemente os riscos potenciais e eventos adversos previstos. Essas condições continuam a ser monitoradas quando a vacina começa a ser aplicada na população. A Anvisa concedeu a atualização das vacinas com a ANAVAC, da Sinovac e do Tantan, e COVSHIELD, da Oxford-AstraZeneca e da Fiocruz. E mais de 5 milhões de pessoas já recebeu ao menos uma dose desses imunizantes desde 17 de janeiro. Entre os dados que são avaliados neste processo estão os eventos adversos notificados após a vacinação. Segundo a Anvisa, é considerado um evento adverso pós-vacinação, é a APV, qualquer ocorrência médica indesejada que acontece após a vacinação e que não necessariamente tem relação causal com o uso de uma vacina ou outro imuno biológico. As duas das vacinas aprovadas trazem uma lista de quais são os eventos adversos esperados, como base nas análises dos estudos clínicos. Estes eventos podem ser considerados muito comuns quando chegam a ser mais frequentes que 1 a cada 10 vacinados, comuns quando podem afetar até 1 a cada 10 vacinados e incomuns quando afetam 1 em cada 100 vacinados. Eventos adversos muito comuns previstos na bula da Coronavac são dor de cabeça, cansaço e dor no local da aplicação. No caso da bula da Oxford-AstraZeneca, entre esses efeitos mais comuns estão sensibilidade, dor, sensação de calor, fadiga, calafrio, dor de cabeça e enjôos. Para a Anvisa, eventos adversos das vacinas estão dentro do previsto. Rio terá 186 mil doses dos 2 milhões que desembarcaram nesta terça no Brasil. O montante destinado ao Rio da vacina Oxford-AstraZeneca, que está ponta para a aplicação, será distribuída em uma única leva aos municípios. Dos 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, que chegaram hoje ao Brasil, quer dizer, chegaram na terça-feira ao Brasil, 186 mil serão destinados ao estado do Rio. Segundo informações do secretário de Estado de Saúde do Rio, Carlos Albert Chaves. O número corresponde a 9,3% total do lote de munizantes, que foram produzidos no Instituto CERN, da Índia. Estão prontos para a aplicação. Segundo Chaves, as doses serão distribuídas integralmente a todos os municípios do Rio de Janeiro que irão decidir se aplicam todas as vacinas na primeira dose ou se guardam parte para a aplicação em uma segunda etapa. Vamos cumprir a nova orientação PNI, Programa Nacional de Imunização. Anteriormente, nós seguramos a segunda dose porque era a norma do PNI. Agora que o governo pide para a liberdade geral, estamos cumprindo a nova determinação. Vamos entregar todas as doses e os municípios vão definir se aplicam todas de uma vez ou se guardam para uma segunda aplicação, explica Carlos Alberto Chaves. Segundo Chaves, as 186 mil novas doses serão distribuídas automaticamente e assim que foram liberadas pelo Ministério da Saúde para o Rio de Janeiro após etiquetagem e análise pelo Instituto Biomanguinhos da Fiocruz. O processo deve ser concluído na madrugada desta quarta-feira. Após as doses serem levadas pela Polícia Federal para o CGA, Coordenação Geral de Armazenamento em Iterói, vamos preparar as quantidades para cada município de acordo com o índice populacional, o que leva um dia e, no dia seguinte, as doses estarão sendo entregues, afirma a Chaves. De acordo com o secretário, ainda não há confirmação da entrega de novas doses da Coronavac nesta semana passada do Rio. Sobre isso, ainda não foi informado. O secretário está retornando para as cidades do Rio nesta manhã após participar da distribuição para os municípios, que teve início na segunda-feira do lote do Centro CP3.500 doses de Coronavac destinados à aplicação às pessoas que recebiam a primeira dose do imunizante. Chaves esteve em meio a cena do Itaperu, Unicampo e Goitacás. Completamos a missão. Todas as doses foram entregues, disse Chaves, acrescentando que a região serrana já recebeu os imunizantes nesta terça-feira, pois o mau tempo impediu a entrega na segunda-feira. Segundo a assessoria de Secretaria de Estado de Saúde, SES, a pasta aguarda a notificação oficial do Ministério da Saúde e foram os públicos-alvos desta nova remessa da vacina Oxford-AstraZeneca. As doses chegaram à base aérea do Galeão, no aeroporto internacional do Rio, às 11h e 18h da manhã, 10h da terça-feira. Professora morre de Covid-19 após volta às aulas. Sindicato culpa governo. Maria Tereza Couto de Lourenço, de 32 anos, estava internada há 10 dias. É a primeira vítima da doença desde o início da volta às aulas em São Paulo. A professora Maria Tereza Couto de Lourenço, de 32 anos, morreu por complicações da Covid-19. Moradora de Caçapava, ela estava internada há 10 dias. É a primeira vítima da doença desde que as aulas voltaram ao estado de São Paulo. Segundo sua família, Maria Tereza não tinha comorbidades. No dia 12 de fevereiro, dois dias antes de sua morte, a professora já havia perdido a mãe de 59 anos também para o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-8. Sindicato de professores culpa o governo de São Paulo. De acordo com o seu indicado, os professores de ensino oficial do estado de São Paulo, a POSP, já são 851 escadas de Covid-19 confirmadas em 456 escolas. O governo Doria também contabiliza no meio menor, 741, além de 1.133 casos suspeitos. O sindicato é contra o retorno presencial às escolas, enquanto não houver segurança sanitária, conforme disse ao Igui, em janeiro, a presidenta e deputada estadual, professora Bebeldo PT. A presidenta do sindicato, Bebeldo PT, manifestou indignação e culpou o governo do estado de São Paulo. Quantos contágios e contas nortes terão de ocorrer por essa insanidade de volta às aulas presenciais? Amanhã poderá ser qualquer professor ou professora, obrigado a trabalhar em escola e sem estrutura para garantir a sua segurança, disse. O Igui procurou o governo do estado de São Paulo, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Tchau, Fiat Uno e Honda Civic. Confie os carros que estão prestes a deixar ser feitos no Brasil. Tradicionais modelos estão na lista. Nem sempre o baixo volume de vendas é critério para que um carro seja descontinuado no Brasil. Um bom exemplo disso é o fim da produção nacional da Ford, que teve volume anual considerável de 117 mil unidades vendidas em 2020, com os modelos K, K-Sedan e Aquospork. A iniciativa da fabricante visa o longo prazo, mesmo que isso comprometa a sua receita em 2021. Mas há casos em que ainda mais quando economia e eficiência são palavras de ordem em tempos de crise. O baixo volume de vendas pode ser fatal. O Volkswagen Up é um sucesso de críticas, mas suas vendas estão abaixo do esperado, o que deverá encerrar sua produção no Brasil em breve. Há também o caso do Toyota Etios, que também não se saiu como deveria no mercado. Partindo disso, a nossa reportagem elege cinco modelos que são próximos ao fim, ou melhor, próximos do fim no mercado brasileiro. Acompanhe a lista e os motivos por trás das escolhas fabricantes. 1. Volkswagen Up O Volkswagen Up foi lançado no Brasil segundo a forte tendência dos subcompactos europeus. O modelo ganhou apelo entre os mais jovens, principalmente pela praticidade e economia de combustível proporcionada pelos motores de três cilindros. Na versão TSI, os amantes da velocidade também encontraram um esportivo muito divertido de dirigir, mas com o tempo do Up foi perdido na pia. A Volkswagen irá interromper a produção do Gol, atualmente fim de liberção única, por R$ 60.090,00, na fábrica de Taubaté em São Paulo, ainda no primeiro semestre de 2021. Ele dará lugar ao futuro projeto A00, que será a base para a próxima geração do Gol. Por conta da Panda Emi causada pelo Novo Shore Navarro, o planejamento da marca alemã foi postergado e o A00 não deverá aparecer antes de 2023. 2. Toyota Etios O Toyota lançou o Etios em 2012 como seu primeiro veículo compacto no Brasil. O design pouco atraente causou resistência nos consumidores, ainda que sua mecânica fosse adequada para a categoria. O compacto acabou caindo bastante nas meninas, principalmente após o lançamento do Toyota IAES em 2017. O Etios deixou ser produzido em seu acabo a São Paulo, sem deixar um substituto nos próximos meses para dar lugar à linha de montagem do SUV Corolla Cross. O modelo compacto será lembrado como o primeiro passo da Toyota em um segmento abaixo do Corolla no Brasil. A partir de 2021, este papel caberá exclusivamente ao IAES. 3. Fiat Uno Após 38 anos de mercado, o Fiat Uno pode estar próximo do fim aqui no Brasil. 4. Os executivos da Fiat estavam prontos para declarar o fim de sua produção, mas com o encerramento das operações da Ford como fabricante de veículos no Brasil, o compacto poderá ganhar sobrevida para captar alguns clientes do carro. Fato é que a atual geração do Uno, lançado em 2010, já não tem o mesmo apelo de seus tempos dourados e está sobrando no catálogo da Fiat. Em 2016, a marca italiana lançou o Mobi, seu compacto mais barato que o supero Uno em modernidade de estilo. Ao longevo hatchback, o fim é uma certeza. 4. Honda Civic A história do tradicional modelo médio no Brasil começa em meados dos anos 90, como importado. Apenas em 1998 é que o primeiro modelo nacional foi fabricado em Sumaré, São Paulo. De lá para cá, o carro fez bastante sucesso no mercado brasileiro, tendo como principal rival do Toyota Corolla, mas veio a Honda dos SUVs e começou a varrer tudo pela frente. Além disso, agora chega uma nova geração que será bem diferente da atual e não deverá mais ser feita no Brasil. Assim como acontece com o Volkswagen Golf, o mais provável é que o Civic volte a ser importado em apenas poucas versões do mercado brasileiro. 5. Chevrolet Montana No segmento de picapes, leves reina absoluta a Fiat Strada. E apenas a marca italiana que inventou este tipo de carro no Brasil está disposta a continuar investindo neste terreno. As demais vão emigrar para o andar de cima, onde fica tudo. No caso da GM, a aposta será um novo modelo, maior que a Montana, que ainda tem a mesma base do Agile, que saiu de linha em 2014. Hoje em dia, a picapes da GM é vendida, mas para frutistas, apenas na versão LS, oferecida por R$ 78.370,00. Valor que inclui ar-condicionado, direção ajustida, conjunto elétrico, computador de bordo, banco de motorista com regulagem de altura, entre outros itens. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaze. E ainda, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gaze. No WhatsApp, destaque bizarro e a última no Jornal André Mourinho. O Jornal André Mourinho volta já já. Não saia daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no Canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Sim, diz assim. Tá todo mundo no Mac, e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra. E você, pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador parceiro Magalu e venda produtos na internet e ganhe de uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para a Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos. Na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô meu consagrado, quer um lanche nível Fanta? Então abra a geladeira, golinho de Fanta, aí! Para se proteger do coronavírus, o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia. O Rio de Janeiro precisou fechar. Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida. Use máscara sempre que sair de casa. Lave sempre as mãos e quando não puder, use álcool em gel. E nada de aglomeração. Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ok, ok, ok. De volta para você aqui no canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Jornal português, grava que o presidente do Benfica deseja a saída de Jorge Jesus. Ex-técnico do Flamengo não vem vivendo um bom momento em Lisboa. A situação de Jorge Jesus no comando do Benfica parece ficar mais difícil a cada dia. De acordo com o jornal português Record, o presidente do clube de Lisboa, Luiz Felipe, quer a saída do técnico. Apesar disso, o dirigente não irá desligar o ex-comandante do Flamengo, ao menos por enquanto. A situação do Benfica no campeonato português está longe de ser boa. A equipe está a 15 pontos de distância do líder Sporting. Segundo a publicação, a relação entre o míster e o presidente do Benfica não é mais tão positiva como ela. O que ainda mantém Jorge Jesus no cargo, sei o contrato com os altos encargos, o que é válido até o meio de 2022. Além do baixo desempenho dentro de campo, o trabalho do ex-técnico do Flamengo vem sendo criticado. Por conta do baixo aproveitamento de jogadores formados no clube, como Tomás Tavares, Florentino, Jota e Ferro. Todos emprestados pelo míster. Além dos resultados esportivos, a diretoria também cogita cortes financeiros após a aprovação do novo orçamento. O Benfica foi um dos poucos clubes que investiu alto durante a Panda e Mia e os resultados esperados não vieram. Após o empate em São Paulo, os torcedores jogam o alvo e batem boca com os funcionários do Vasco em São Januário. Cruz Maltino está praticamente rebaixado para a Série B. A situação do Vasco é cada vez mais delicada. Após o empate por 0x0 diante do Corinthians, que praticamente selou o quarto rebaixamento do Cruz Maltino, membros de torcedores organizadas foram ao estádio protestar contra o momento do time. Alguns funcionários foram atingidos por alvadas. As informações são do portal ge.globo, que é o site do Globo Esporte. A delegação do Vasco retornou na noite deste domingo ao Rio de Janeiro. O gigante da colina tem chances apenas matemáticas que se mantêm a Série A. Além de vencer o Goiás, o clube precisa de uma derrota do Fortaleza para o Fluminense e tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Aliás, é mais provável um camelo passar por uma agulha do que o Vasco torcer para o Fluminense tirar 12 gols de saldo do Fortaleza. Na tarde desta segunda-feira, o presidente Jorge Salgado vai se reunir com a cúpula do Vasco em São Januário para traçar os planos do clube com o iminente rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Atletas mantêm a confiança nas alturas, apesar das incertezas envolvendo os Jogos de Tóquio. Há cinco meses das Olimpíadas, ou da Olimpíada, Rebeca, Ana Patrícia, Gabi e Ana Marcela comentam como está a preparação e falam sobre a ansiedade, a esperança e as dificuldades devido à Panda Emilia. Há exatos cinco meses da abertura dos Jogos de Tóquio, no dia 23 de julho, a ansiedade cresce entre os atletas e técnicos na carreta final de preparação, reforçada ainda pela incerteza em relação à realização do evento causada pela Panda Emilia e o No Show of Ives. Num ciclo olímpico de exceção, foram cinco anos de espera, desde a Rio 2016, a dupla de voos de Praia, Ana Patrícia e Rebeca, já com a vaga segurada, lamentam o fato de não estar tendo a chance de enfrentar rivais estrangeiros. Estamos conseguindo disputar, no ciclo olímpico de exceção, foram cinco anos de espera, desde a Rio 2016, a dupla de voos de Praia, Ana Patrícia e Rebeca, já com a vaga segurada, lamentam o fato de não estar tendo a chance de enfrentar rivais estrangeiros. Estamos conseguindo disputar o circuito brasileiro desde o segundo semestre de 2020, no formato bolha, ou seja, todos os Jogos em Saquarema. Estamos na expectativa de ter uma etapa do Mundial em março, que a princípio será no Catar. Se conseguirmos retornar ou retomar o Mundial, será muito legal para a gente voltar a disputar com duplas estrangeiras, sentir como elas estão, poder voltar a viver essa adrenalina depois de tanto tempo, diz Rebeca. Ela reconheceu as incertezas com o adiamento dos Jogos no ano passado. Foi sim uma frustração. É nosso maior sonho, ficando mais distante. Mas hoje sabemos que foi a melhor decisão. Rapidamente conseguimos ver a chave e entender que foi adiamento e que nosso sonho continua vivo e em Tóquio. Bateu uma incerteza do que viria. Uma das principais esperanças de medalha do país nos Jogos, Ana Marcella Cunha, foi eleita a melhor atleta de maratona aquática do mundo pela sexta vez em 10 anos. Ela também admite que o adiamento no ano passado foi um susto. Bateu uma incerteza do que viria pela frente. Era como se estivesse em ponto de bala para a largada e adiassem a prova. Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, Ana Marcella destaca que a procuração vem sendo muito boa. É claro que tudo teve de ser readaptado para a nova realidade, mas de uma forma geral, consegui manter a minha rotina de área de treinos. Acredito que o pior já tenha passado. Apesar de ainda haver uma ponta de incerteza em ação aos Jogos de Tóquio, Ana Patrícia demonstra confiança na preparação. A gente segue trabalhando firme. Nós do vôlei de praia fomos privilegiados com a volta ao circuito brasileiro. É claro que não estamos no melhor ritmo, já que não temos todas as competições, mas não queremos nem pensar nessa possibilidade de não ter Olimpíada. É angustiante pensar isso. Acredito que seja assim com todos os atletas que estão na expectativa de ir para Tóquio. O nível da competição é muito alto. Apontei a Gabi da seleção feminina de vôlei e joga atualmente no Vakif, da Turquia. E deseja o fato de o time ter voltado a disputar campeonatos nacionais e internacionais. Estou me preparando da melhor forma. O clube tem uma estrutura de primeiro mundo. O nível de competição aqui é muito alto. São muitas jogadoras estrangeiras e tem a oportunidade de enfrentar algumas das milhões do mundo. Ela lembra que o adiamento dos jogos no ano passado representou um baque, mas foi necessário. Mas foi necessário. Esse período de frustração passou e já miramos 2021. Queremos fazer bem o nosso papel. Gabi mantém a confiança na realização dos jogos. Talvez não da maneira convencional, mas teremos. Aqui a gente já se acostumou com os protocolos, com os testes, uso de máscara, álcool. Essa é uma nova realidade, não só para mim, mas para o mundo todo. Ana Marcela também comentou a importância de treinar no exterior, mesmo com a Panda e Mir. Disputei 8 provas. Foi ou em 5, prata em 2 e bronze em outra. Também afirma que as medidas sanitárias são muito rigorosas. Seguimos a risca todos os protocolos. Já perdi as contas de quantos testes fiz, brinca. Sempre que saímos do Brasil, temos de fazer exames para comprovar que estamos sem a Covid. E quando chegamos em determinados países, temos de fazer também. Além disso, ficamos no hotel em confinamento, aguardando os resultados dos testes. Ana Patrícia elogia as medidas tomadas para o circuito brasileiro do bolo de praia. Nós temos convivido com os protocolos, como todos no mundo. Passamos a viajar ao menos uma vez por mês para as etapas. As competições estão sendo feitas na bolha, com todos os jogos sendo disputados no CT de Saquarema. E parece que tem dado certo. Sempre temos de testar para entrar em Saquarema, e em alguns casos foram detectados, mas no geral tem sido eficiente, conta. É muito ruim congelar com isso, mas foi uma maneira que encontraram para que voltássemos a jogar. Da mesma maneira que é muito ruim jogar sempre pelo público. Sempre fica a sensação de que está faltando alguma coisa, mas temos de seguir em frente. Acrescenta. Sem planejamento de longo prazo, técnico da seleção brasileira de basquete masculino, o croata Alexandre Petrovic, ainda terá de enfrentar um pré-olímpico em junho, para tentar a classificação em Tóquio. Segundo ele, as incertezas provocadas pela Povil já atrapalham muito. Recentemente, a equipe foi impedida de entrar na Colômbia para dois jogos, pelas eliminatórias da Copa América, devido a variante brasileira de João Navarro. Não podemos fazer um planejamento de longo prazo. Petrovic prevê forte emoção em enfrentar a classe. O técnico da seleção brasileira masculino em basquete, Alexandre Petrovic, está morando em Zagreb, com os pais há dois meses. Meu pai tem 94 anos, minha mãe 83. Por isso, estamos tomando todos os cuidados com a Covid, principalmente quando viajo. Segundo ele, a situação na Colômbia, no momento, está muito mais tranquila do que na América do Sul. Eles ficam muito preocupados comigo quando vou ao Brasil ou a países vizinhos. Petrovic reconhece que isso é muito especial, jogar o pré-olímpico na cidade do Split, entre os dias 29 de junho e 4 de julho. E admite que a emoção não será pequena. Uma coisa que me preocupa um pouquinho é o fato de enfrentar a seleção da Croácia. Eu sou croato e estive três vezes à frente da seleção no meu país. É muito importante eu me preparar psicologicamente porque não será fácil jogar essa partida. Ganhar esse pré-olímpico e conquistar a classificação aos jogos de toque será muito importante para o Brasil. Além do Brasil e do Ásia, mais quatro seleções estão na disputa por uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Alemanha, México, Rússia e Tunísia. Vitória do Botafogo ajuda e Fluminense tem 35% de chance de terminar Brasileirão no G4. Tropeço do São Paulo deixou os torcedores Fluminense animados. A derrota do São Paulo para o Botafogo animou os torcedores do Fluminense. O resultado aumentou as possibilidades do Tricolor de terminar o Brasileirão no G4. De acordo com o portal Infobola, a equipe Caioca agora tem 95% de possibilidade de conseguir fechar a competição em quarto lugar. Com 61 pontos, o Fluminense tem 2 a menos que o São Paulo. Gestando apenas uma rodada para o fim do torneio, o Tricolor Caioca precisa vencer o Fortaleza no Maracanã e torcer por um tropeço dos faulistas contra o líder Flamengo no Mambi. Com isso, a equipe Caioca está classificada para a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo tem 65% de chance de terminar em quarto lugar, de acordo com o portal. Caso termine em quinto lugar, o Fluminense ainda puderá conseguir uma vaga de Eta para a Libertadores, caso o Grêmio perca a final da Copa do Brasil para o Palmeiras. Renata Fan detona a arbitragem de final do Maracanã. Flamengo não precisava disso. A presionadora não concordou com as decisões tomadas pelo árbitro da partida. No programa Jogo Aberto da TV Band, nesta segunda-feira, a presionadora Renata Fan se mostrou indignada quanto às decisões tomadas pela arbitragem no jogo entre o Flamengo e o Internacional, que aconteceu no último domingo. Na partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão, o rubro-neiro superou o Colorado e o Gaúcho por 2x1 no Maracanã. Situação vexatória. Foi assim que a jornalista classificou a situação protagonizada pela equipe de arbitragem. Flamengo e o Rogério Sene não precisavam passar por isso. Renata também questionou, principalmente, a expulsão de Rodney aos 3 minutos do segundo tempo. Se tem uma pessoa vitória no futebol, é o Rogério Sene. Agora ele e o Flamengo não precisavam, pela qualidade que tem, pelo valor do time, pelos talentos individuais, participar de uma situação tão vexatória, afirmou. Independente do que aconteça, eu não vou esquecer nunca do jogo de ontem, quer dizer, de sete de domingo, e do que aconteceu em relação à arbitragem do Rafael Claus e ao VAR. O que me impressiona é que não é o VAR que define, o VAR recomenda, mas neste lance, ele não tinha dado nem cartão amarelo, nada. Ele volta e dá o vermelho direto. O Flamengo poderia ganhar no 11x11. Acho que o Claus tinha a igualdade de condições da partida. Com a vitória, o Flamengo tomou a liderança. É por dois pontos de vantagem para o Internacional. Agora o Rubro Negro só depende de si mesmo para ser campeão e entra em campo na quinta-feira, às nove e meia da noite, contra o São Paulo, no Morumbi, no mesmo dia e horário. O Colorado encara o Corinthians, no Beira. Flamengo terá de quebrar tabus para ganhar títulos sem depender de tropeços do Internacional. O Rubro Negro não vence o São Paulo no Morumbi há quase dez anos. O Flamengo está a uma vitória de ser campeão brasileiro pela oitava vez. Porém, o São Paulo, igual da próxima quinta-feira, não vem sendo uma pedra no sapato do Rubro Negro, apenas na atual temporada. A equipe carioca vive alguns tabus em duelos contra o tricolor do Morumbi. Sem vitórias sobre o São Paulo, inclusive durante o contumando de Jorge Jesus, o Flamengo não consegue derrotar o tricolor paulista desde 2017. A última vitória dos cariocas acontece em 2 de julho daquela temporada. Com gols de Diego Ribas e Paulo Guerreiro, o Rubro Negro bateu o clube paulista no luto brasileiro. Ao todo, são oito jogos sem vencer. Cinco derrotas e três empaços. No Morumbi, o jejum é ainda maior. A última vitória acontece em 2011. Sob o comando de Manoes Reis de Xamburgo, a equipe que contava com o Thiago Neves e o Maldinho Gaúcho, venceu o São Paulo por 2x1. Ao todo, são seis jogos de jejum. Quatro derrotas e dois empaços. O São Paulo não entrará em campo na próxima quinta-feira para a cumprida tabela. Com a derrota para o Botafogo, o tricolor paulista precisa vencer o Flamengo para garantir a classificação para a casa de grupos da Libertadores. Sem precisar torcer por um tropeço do Fluminense contra o Fortaleza. Apesar desses cenários, o Flamengo pode ser campeão brasileiro sem precisar quebrar esse jejum incômodo contra o São Paulo. Em caso de empate ou derrota internacional para o Corinthians no Porto Alegre, o Flamengo será campeão mesmo que não pontue no Mambi. Bom, lembrando que o resultado do do Paredão vai ser divulgado aqui no jornal André Mourinho no canal André Mourinho na edição de quinta-feira dia 25, tá gente? Pouca desmaia na festa e Globo interrompe transmissão do BB21 Se você pudesse me dizer até onde vai a sua fé a fã que estava dançando na pista de dança quando de repente caiu no chão Pouca desmaiou durante a festa do BB21 na noite dessa segunda-feira a fã que estava na pista de dança quando de repente caiu no chão Filque, João, Juliette, Sara Vitube e Thaís estavam próximos a ela e tentaram ajudar Respira Pouca, disse Sara Logo em seguida as câmaras da festa foram cortadas a câmara do jardim começou a demonstrar o quarto colorido quando as câmaras voltavam a mostrar a festa Pouca estava sentada em uma poltrona e parecia bastante alterada Vitube tentava fazer a funkeira beber refrigerante mas pensava que isso se dasse a ficar sóbida Algum tempo depois Pouca apareceu descansando ao lado de Vitube em um puff Amiga, eu estou muito doido disse a funkeira e recebeu um abraço de cara disse Pouca foi levada ao confessionário para receber atendimento médico e parecia estar melhor quando saiu do local ela disse para Vitube que o médico mediu com a glicose Carol Conká se arrepende não quero mais ir embora se eu for foi porque eu pedi Rapper afirmou estar muito feliz durante a festa desta segunda-feira Carol Conká parece ter voltado atrás em sua decisão de deixar o BB21 durante a festa desta segunda-feira Rapper disse várias vezes que não quer mais ser eliminada no paredão desta terça anteriormente depois de ser envolvido em várias brigas Carol disse que ser eliminada seria libertador eu não quero mais ir embora disse Carol para o menino você não vai respondeu a baiana em seguida Carol falou a mesma coisa para a jovem eu não quero mais ir embora se eu for foi porque eu pedi ah mas é porque eu estou na festa estou feliz disse o OJ não respondeu mas afirmou que se emocionou e chorou porque estava tocando rap nacional na festa os dois comentaram que o rap só estava sendo tocado porque eles estavam lá e exaltaram o alcance do gênero mais tarde desta vez em conversa com o Caio o Caio voltou a afirmar que não quer sair do programa se eu for é porque eu pedi mas hoje não quer mais ir disse o Thiago falou no ao vivo que não é assim que funciona disse o fazendeiro Carol não respondeu ele ficou mexendo no celular Philk e Thaís dão um selinho na festa do BV21 olha a pressão ator disse que era um selinho de anel Philk e Thaís deram um rápido selinho na festa desta semana no BV21 o beijo aconteceu depois que VTUBE colocou pilha para os dois dariam no selinho e disse que ia fotografar a cena a youtuber também incentivou os dois a terem uma amizade com a vida olha a pressão selinho de anel disse Philk os dois então se beijaram achei que você fosse melhor que isso disse Thaís após o selinho VTUBE então pediu para os dois dariam um beijo mais bonito porque e ela ia gravar a cena Philk afirmou que não iria beijar Thaís de novo mas que fora do reality show a situação poderia ser diferente que isso que medroso disse VTUBE Philk disse que consegue fazer cenas de beijos nas novelas e Thaís brincou deixa eu fazer uma cena sério Philk que raiva de você ser o Philk não queria que ele fosse o Philk se ele não fosse o Philk eu ia dar um beijo nele agora nesse momento continua a dentista Philk disse então que não daria mais nenhum tipo de beijo em Thaís nem selinho aí galera é diferente só respeito é diferente lá fora é uma outra coisa aqui dentro é diferente intimidade pra mim é uma coisa a dois é uma coisa muito íntima pra mim ele disse o ator é outra coisa verdade concordou Thaís VTUBE sugiriu que eles se encontrassem depois do reality show em sua casa ambos concordaram cancelados nas redes caro com K pro J.O. os perdem fãs e dinheiro diferente da edição de 2020 que foi positiva para a famosa com Babu Santana Manu Gapace Rafa Kalima a edição atual vem proporcionando efeito contrário aos integrantes do camarote desde o ano passado o reality show Grigora do Brasil exibido pela TV Globo convida a famosa para compor seu quadro de participantes é a turma do camarote os anônimos são chamados de pipoca na edição de 2020 nomes como ator Babu Santana a atriz e cantora Manu Gapace e a influenciadora Rafa Kalima se beneficiaram da exposição de pouco mais de 3 meses na casa aumentando o número de seguidores nas redes sociais e consequentemente o interesse de marcas dispostas a investir em impostos patrocinados porém neste ano a situação para alguns famosos não é tão favorável o caso mais notório é da cantora e apresonadora do itibana Karol Conká escolhida pelo público como uma das vilãs da temporada de 2021 ela começou o programa com 1,6 milhões seguidores no Instagram agora 5 semanas após a estreia do BB esse número caiu para 1,2 milhões um perfil batizado de rejeição da Karol cuja descrição diz que a meta de ter mais seguidores que a Karol faz postagens negativas sobre a rapper e já soma 2 milhões de adeptos a reportagem do Estadão entrou em contato com a equipe de Karol para que ela comentasse esses fatos mas não obter resposta a fama de magro dona cantora após ela se envolver no cancelamento do ator Lucas Penteado que por se sentir perseguido e isolado optou por desistir da competição Karol chegou a expulsá-lo da mesa na hora do jantar soma-se isso ao fato de ela ter se aliado a outros dois jogadores mal avaliados pelo público a mestra em psicologia Lumen Aleluia e o morista Nego Di eliminado no último dia 16 de fevereiro com 98,76% dos vossos um recorde de rejeição na história do programa em um bate-papo logo após sua eliminação Nego se mostrou decepcionado ao ver que ganhou apenas pouco mais de 200 pro seguidor durante as três semanas e ficou no programa totalizando 1,3 milhão Rafaela Kallim a segunda colocada na edição passada ganhou 400 mil em uma semana passado um ano a influenciadora conta com 20,3 milhões Manu Gavassi ganhou quase 9 milhões depois de 3 meses na casa o comportamento de Carl Conká também deve doer em seu gosto de acordo com o levantamento feito pela agência Branch a pedido da revista Forbes as pernas da cantora com a deterioração de sua imagem artística podem chegar a 5 milhões de reais no começo de janeiro o canal GNT anunciou que não iria exibir o programa Prazer Feminino já gravado por Carol antes de terminar antes de entrar no baby dois festivais de músicas tiraram a cantora de seu olhão outro prejudicado é o rapper o Projota que na visão dos 10 espectadores integra o chamado gabinete do áudio do reality ao lado de Carol Lumeno Melody da franqueia Pouca ele chegou a ganhar seguidores no começo do programa chegando a ter 4,3 milhões de fãs no Instagram porém de 15 dias pra cá perdeu 600 mil deles a equipe do cantor minimiza a fuga na verdade os números estão errados o Projota somente no Instagram tinha 2,9 milhões de seguidores quando o programa começou o número chegou a crescer mais então caiu um pouco mas ainda é positivo diz Zaludo Zilunic empresário fundador da Faz Produções que coisa da carreira dura afirma que Projota um artista já consagrado suas músicas somam mais de 2 bilhões de visualizações em seu canal de vídeos vivo aceitou participar do programa para se fazer seu rosto mais conhecido e passar sua mensagem o empresário afirma que Projota não perdeu nenhum patrocínio ou apoio comercial por conta de sua participação no programa pelo contrário recebemos diversas consultas e seus números em todas as redes de streaming só fazem subir ele tem um grande catálogo que fala também por cima e isso é um bem valioso que poucos artistas podem se dar ao luxo de ter afirma no programa deste domingo dia 21 Carol e Projota foram indicados ao paredão ela pela Lívia Sara que a acusou de ter atitudes incoerentes ele foi um dos escolhidos pelos outros participantes mas se livrou da berlina na prova chamada bate e volta Orazans o diretor geral do programa Alboninho fez uma postagem no twitter afirmando que Carol é uma das participantes que ele ama em situação mais confortável os administradores dos perfis oficiais da turma na pipoca estão pulando de alegria a advogada para a ibana Juliette Freire tinha menos de 4 mil seguidores no Instagram quando entrou no BB atualmente passa de 9 milhões o número é maior que os seguidores famosos como Carolina D Mariano Janikin Preta Júlio de Thalma Assis vencedora da edição de 2020 o fazendeiro goiano Caio Afiune é acompanhado por apenas 900 pessoas na rede social com a fama repentina que saltou para 3,2 milhões cancelamento há 19 anos no ar o Big Brother Brasil é responsável por dar fama a dezenas de participantes a cada temporada o número de confinados variou ao longo dos anos e em 2021 chegou a 20 após saindo da casa eles aproveitavam a fama participante de eventos a escala da presença VIP nome como graças da nossa festa Adriana Sato e Jean Weiss ganharam títulos que foram além do preconceituoso o ex-beguerido com o crescimento das redes sociais e sobretudo com a pandemia a fonte de renda patrocínio e permutas passaram a depender dos perfis digitais nas redes sociais especialmente no Instagram por isso o número seguidores é tão importante ele é um estermomômetro para as marcas patrocinadoras que costumam fugir de polêmica para o Thiago Costa coordenador de pós-graduação em comunicação e marketing digital da FAAP deixar seguindo participantes do programa ver o posicionamento telespectador com esse ato ele disse eu não gosto de você a rede social sempre foi parte do jogo mas neste ano ganhou uma função mais específica não basta apenas votar no site do programa para eliminar o participante é preciso deixar clara a preferência que o parte da diversão é uma face do cancelamento explica o cancelamento comportamento que eu tenho no programa inclusive por meio de uma ação de um dos fotocinadores para conscientizar os participantes sobre como ele pode ser maléfico a quem não recebe é definido como uma moda por pós-car há um efeito manada algo bastante tradicional nas redes muita gente nem sabe direito o motivo do cancelamento mas vai atrás faz parte do momento polarizado em que vivemos no qual tudo precisa ser encaixado em colunas de certo ou errado bom ou mal para 40 antenas a necessidade de aprovação social pelas redes sociais se intensificou e então expõe-se um lado afirma para a costa não há um tempo certo para que a rejeição de um cancelado se reverta o conselho é que ele se lhe dá é deixar o apoio abaixar para os administradores dos perfis para o jato por exemplo tem uma equipe de quatro pessoas cuidando exclusivamente suas redes resta administrar a crise e tentar ressaltar os pontos positivos dos participantes de acordo com o especialista desde o ano passado as celebridades tem perdido seguidores nas redes sociais em movimento e segundo ele é mundial cansado de ver o look do dia ou uma infinidade de histórias nos quais os famosos em produtos o público tem ficado mais em casa por conta da pandemia partiu em busca de conteúdos considerados mais relevantes ou que fazem mais sentido neste momento como aulas de música esquete de humor dicas do estilo faça você mesmo entretenimento no geral além de marcas que se posicionam de forma clara sobre assuntos atualidade as informações são do jornal o estado de são paulo carol conká dá a entender que vai colocar arquiviano em uma coleira rapper conversou com pouca sobre seu aferro no reality show pouca chamou caro conká para conversar durante a festa da noite desta segunda feira a funkeira diz que ia ter uma conversa com a rapper fora da casa do b21 curiosa carol perguntou sobre o que pouca gostaria de falar e pouca respondeu várias coisas carol achando que o assunto era arquiviano disse eu não vou atrás dele isso também respondeu pouca carol insistiu em seu discurso eu não vou só se for para dominar disse a rapper que ainda fez um gesto como se estivesse segurando alguém em uma coleira eu gosto assim ó disse assim pode brincou pouca sim é só assim este é o rolé disse carol se eu souber você é carol com cá por dizer porca se refirindo a possibilidade de carol procurar o crime tiago leifert imita carol com cá ao vivo jamais saia uma coisa dessas porque eu não sou assim a apresonador fez o trejeito da rapper e disse frases que ela fala dentro do reality show tiago leifert garantiu boas gargalhadas e surpreendeu os telespectadores dele 21 na noite desta terça-feira durante o programa ao vivo ao imitar carol com cá antes de deixar os participantes virem para a festa da segunda sara o aprisionador fez um emparedado carol gil e arthur responderam algumas perguntas quando carol e caminhões de lucas começaram a brigar o aprisionador entrou na história e chamou a festa quando a câmera saiu dos quartos de panze e foi para o estúdio o tiago fez uma imitação muito parecida de carro com o caim tanto rejeito sotaque e até algumas frases que a rapper costuma de parar pela casa depois fazer exatamente o contrário do que afirma porque eu odeio o jogo da discórdia eu vou lá e não faço esse tipo de coisa eu não fico jogando discórdia lá assim na véspera da festa os anos da festa jamais sair uma coisa dessa de entrar lá e fazer uma discórdia dessa eu não sou porque eu não sou assim limitou o tiago em seguida o aprisionador convidou o público a votar para eliminar um estar citantes BB-21 Web repercute paredando entre Arthur Gilberto e Carla Poncá o O.J. se livrou da Berlinda vencer a prova bate-volta na noite deste domingo foi formado mais um paredão de guarda Brasil 21 dessa vez então na Berlinda Arthur Piccoli Gilberto Nogueira e Caio Poncá principalmente Projota também estava sob risco de eliminação mas acabou safando após vencer a prova de bate-volta aliás Caio Poncá foi escolha da líder Sara tá gente portanto ela não participou da prova bate-volta Caio Filc Gilberto que ganharam o direito de indicar alguém por ter sido os três finalistas da prova do líder optaram por mandar Arthur para a eliminação esta semana os dois mais voltados da casa iam para o paredão logo Gilberto e Projota se viram com a possibilidade de deixar o programa por fim Caio Poncá foi indicado pela líder Sara Andrade sem o direito de jogar o bate-volta durante a dinâmica que cabia literalmente entregar o pé em jacas Projota saiu vitorioso fugindo da possibilidade de ser eliminado do Jete Choradora com Caio Poncá no paredão fãs do BB21 anônimos e famosos geraram uma onda de memes na internet não aceito menos de 99,9% pois por aí o BB Rafa Kalim espero que as pessoas entendam que o BB é apenas um jogo torço para que a Caio Poncá possa sair de cabeça erguida do programa e vai para a ponte que partiu vamos dizer outra coisa onde o humorista Rafinha Bastos acho que estou meio a fim da Sara diz Ron Vicente de Castro ex-namorado de Clary e Sabrina Sato tenho acompanhado o BB21 João Vicente de Castro é um dos famosos que adora o BB21 durante a exibição do programa deste sábado o ator contou que é um crush na participante de Sara acho que estou meio a fim da Sara disse João Vicente que é ex-namorado de famosos como Clary Sabeu na Sato um seguidor de João Vicente comentou que também estava a fim de Sara mas que achava que João Vicente tem mais chance tudo pode ser só basta acreditar Xuxa brincou João Vicente ao responder ao seguidor a jornalista Andréa Sade da Globo News respondeu que todos querem ensaio todos nós disse eu Chico brincou valido que é um pouco ouvido João Vicente então pediu para a franquia fazer campanha pelo romance na coluna da Fábio Oliveira a ex-BBB Gabi Martins anuncia que passou por cirurgias plásticas cantora confirmou que colocou silicone e fez o piscopio Gabi Martins comunicou aos fãs nesta terça-feira de 1.3 fez que na segunda-feira passou por algumas cirurgias plásticas em Belo Horizonte onde mora com a família Gabi já teve alta do hospital e segue se recuperando em casa com o auxílio da mãe do namorado do cantor de Rio hoje faz 20 patroias que fiz a cirurgia e estou com um pouco de dor nos peitinhos eu coloquei 331 ml e 305 no outro porque um peito meu é maior que o outro então fizemos isso para igualar também enxertou um pouco de gordura no bumbum e fizemos lipo na barriga e nas costas estou muito feliz com o resultado contra a Gabi que promete compartilhar todas as etapas de sua recuperação das cirurgias na coluna da Fábio Oliveira fui linchada e Anitta recebeu o aplauso e foi expor a tatuagem anal reclama a juiz em modelo detona os haters e diz que são 2 pesos 2 mil dias na repercussão da exposição às partes íntimas são 4 anos de críticas por ter exposto às partes íntimas durante uma entrevista para a RedeTV no Carnaval de 2017 e neste fim de semana o juiz Zen ficou surpresa com a repercussão do vídeo onde Anitta revela ter feito uma tatuagem anal há anos e que até já retocou o desenho a influenciadora relembra que no seu caso a exposição foi essencial já que a diretora corporal não ficou muito boa eu confiei na palavra do artista e dispensei e tapa sexo não deu muito certo e acabei mostrando demais mostrei as minhas partes íntimas na época todo mundo me acusou de ter feito de propósito para me exibir e Anitta o que ela fez? ninguém criticou né? questionou a modula o vídeo polêmico de Anitta que havia sido publicado na ONLY TRANS a Cantor uma plataforma paga de conteúdo adulto acabou vazando as redes sociais e viu o assunto nacional juiz Zen detonou os haters e disse que são dois coisas duas medidas entre ela e a cantora fui linchado e Anitta recebeu aplausos por expor a tatuagem anal são dois coisas duas medidas recebi tantos xingamentos que quase entrei em depressão hoje me sinto melhor mas é uma situação que me incomoda bastante por ser bastante lembrado após visualizar é descoberta a frase que Anitta tatou no ânus saiba a qual região inusitada da tatuagem chamou a atenção dos internatos tudo o que Anitta faz viraliza nas redes sociais seja na música ou em sua vida privada neste fim de semana a cantora voltou aos holofós ao ter um vídeo antigo divulgado na internet no registro ela aparece tatuando ambos as imagens não mostram o que a artista escreveu na região mas segundo informações de bastidores acessados pelo site metrópolis a cantora teria escrito I love you jeito informal de escrever em inglês eu amo você ainda segundo o site a cantora teria tatuado uma flor na vagina no twitter a cantora explicou que decidiu tatuar o local inusitado pois não tinha mais espaço em outros lugares do corpo Erasmo Viana confirma fim de casamento com Gabriela Pugliese eu cometi um erro grave disse o modelo para justificar a separação o casamento de Erasmo Viana e Gabriela Pugliese anos de 35 anos chegou ao fim o modelo usou sua conta do Instagram na noite deste mínimo para confirmar a informação após especulações nas redes sociais os dois estavam juntos desde 2015 se casaram em 2017 em um cerimônia realizado em um cerimônia realizado em Tranquoso na Bahia como pessoa pública me sinto no dever de falar da minha vida particular porque tem milhares de pessoas que me seguem e torcem por mim me sinto no dever de ser um pouco honesto e falar do que está acontecendo como sou eu alguns de vocês já viram que saíram notícias que eu e a Gabi a gente está se separando infelizmente é verdade a gente está neste processo de separação eu cometi um erro um erro grave me arrependi agora é respeitar a decisão dela e deixar que o tempo põe a ferida que tenha ficado continua mas é isso não precisa não precisa entrar em detalhes são coisas que acontecem com qualquer casal a gente sabe se resolver e está tendo uma conversa madura não fica rancor até pela nossa história o que a gente construiu junto mas infelizmente acontece por seguir agora vocês vão ver o meu dia a dia de outra forma e vamos deixar que as coisas melhorem eu ainda tenho esperança que a gente possa ficar junto um dia é isso vida que segue finalizou o movimento MC Mirella se casa no México Franqueira e Dinho Alves anunciaram que oficializaram a união neste domingo MC Mirella se casou com Dinho Alves a Franqueira anunciou que oficializou a união neste domingo a sermão de casamento aconteceu em Cancun no México um noivado de Mirella e Dinho aconteceu no programa A Hora do Falo da Repórter TV eu estou feliz porque eles já estão juntos há quatro anos só espero que ele a faça feliz disse a mãe de Mirella Márcia a revista quem ele é um menino novo bom de bom caráter tem muito que aprender ainda mas o bom é que ele me ouve completou Mirella e Dinho Alves chegaram a terminar o relacionamento na chá franqueira entrar no reality show a fazenda durante o programa Mirella teve como companhia de confinamento Raíssa Barbosa que já vivia um romance contínuo exclusivo de um dia aos poucos estão conseguindo recuperar aos poucos estão conseguindo recuperar a vida que eu tinha revela o Raíssa modelo confessa que tem conseguido faturar com a retomada da carreira e agora vira até sócia do Miss Bumbum vai vendo olha isso desde o anúncio de sua volta ao Miss Bumbum como modelo e agora também sócia do concurso Andressa Urach causou um rebuli o cego sua curiosidade sobre a nova Urach em conversa com a coluna ela chama a vida de fases diz que tem orgulho da sua carreira de modelo apesar das críticas e que já não está tão sem dinheiro assim como aconteceu quando largou a empresa em conversa você vai agora acompanhar a entrevista da Fábio Oliveira com a Andressa Urach muita gente acha que o fato de você ter retornado no Miss Bumbum significa que você saia voltando a ser a Andressa diante da conversão como você descreve a Andressa que está retornando no Miss Bumbum mas como empresário estou muito feliz com o convite o Miss Bumbum me trouxe vida novamente porque eu estava passando por um período muito delicado estava com depressão e o Miss Bumbum veio como um presente é uma edição especial de 10 anos do Miss Bumbum e quem ganhou o presente fui eu retornar como modelo é minha valorização como melhor aumentou a minha autoestima melhorou a minha autoestima estou muito feliz em voltar também como sócia essa nova Andressa não é a velha Andressa é uma Andressa mais madura que aprendeu muito e que está escrevendo uma nova história o que mudou dentro de você na sua forma de pensar desde que decidiu voltar com a carreira de modelo o que mudou foi me libertar da religiosidade eu aprendi a separar o trabalho de modelo é um trabalho lindo com o qual me orgulho muito até porque eu modelo há vários anos e a vida são fases hoje eu encontrei esse equilíbrio e de respeitar tanto a mim quanto o meu trabalho a minha carreira de modelo quando você deixou a igreja você disse que estava sem um custão agora trabalhando duro como modelo já conseguiu recuperar sua vida com todo o conforto que você tinha antes graças a Deus eu tive meu marido ao meu lado e que pode me dar toda essa base financeira e principalmente me deu apoio de voltar a trabalhar como modelo sim aos poucos estou conseguindo recuperar estou conseguindo recuperar a vida que eu tinha o conforto que todo o seu humano merece e deve ter fruto do seu trabalho ainda é André Surak André Surak relembra episódios ou filia uma amiga mencionou modelo participou do programa Empower Style do SPT de Minas a TV alterada André Surak que participou recentemente ao melhor que anunciou recentemente seu retorno nos bumbum concedeu uma entrevista ao Empower Style programa do SPT de Minas a TV alterada mas enfim durante o papo a modelo falou se participaria de um reality intimidade de seu casamento e episódio em que praticou o Zoufili Amai agora com certeza sem dúvida nenhuma em a fazenda o problema é que eu era usuário de drogas eu fiquei em crise de abstinência hoje estou limpo há 6 anos mas isso não quer dizer que eu não ia brigar porque a pessoa tem uma personalidade forte afirmou André Surak apesar de ter flexibilizado algumas coisas da sua vida para balancear a carreira e a religião ela segue sem querer se aventurar no âmbito sexual questionado se faria sexo a três com seu marido ela nega o problema nunca nem pensar o que é meu é meu não divido com ninguém eu já fiz no passado quando era Old Hurac mas eu não gostei da experiência e não divido meu pãozinho disse religião e zoofilia falando em velho em Nova Hurac a modelo dissertou sobre as críticas que vem recebendo de sua base religiosa a minha fé continua a mesma eu continuo acreditando em Jesus acima de qualquer coisa mas as pessoas tem uma imagem assim gente não pode ter maquiagem tem que usar roupa tabando tudo não pode pintar cabelo não pode usar esmalte colorido você tem que ser toda apagada isso é religiosidade gente até o diabo tem então assim a mesma bíblia coloca todas as regras tem como prioridade amar o próximo então se eu te amo eu não vou te julgar porque senão um dia ele vai te julgar durante a participação no programa Andressa também falou sobre a vez em que praticou zoofilia com o pessoal pública Andressa relata que é pesado da vergonha já contou ao seu filho sobre o episódio ele fez uma observação poxa mãe cachorro não porque eu tive uma relação com o cachorro é verdade mesmo sou filia eu era criança eu tinha 11 anos quando isso aconteceu uma menina uma menina me ensinou e eu fiz eu não entendia nada lamentou eu estava na casa da minha amiga brincando de boneca ela trouxe cachorro fez a situação e fez fazer e eu fiz então assim eu não sabia o que podia ou não pedia claro que eu não detalhei porque é nojento ou vergonhoso concluiu Andressa exclusivo da coluna da Fábio Iver do jornal dia equipe já busca competidores e locação no nordeste para o novo no limite a atração volta a programação da Globo produção é mantida em segredo na emissão mantido a sete chaves dentro da Globo o programa no limite está de volta o primeiro reality show brasileiro que foi ao ar em julho de 2000 e comandado por Zé Cicamargo já tem uma equipe trabalhando em uma sala na área de produtores da emissão os produtores correm agora atrás de competidores e locação ideal em uma praia nordestina que seja isolada mas que tenha próximo um lugar com infraestrutura para abrir o time de mais de 50 pessoas o nome do apresentador ainda é segredo mas todo mundo aposta que será Marcos mesmo a volta no limite é uma prova que a direção da Globo descobriu que o faturamento é com reality shows e vai investir neste segmento no ano de 2020 após BB21 o núcleo dígito Boninho irá trazer o mestre do sabor na área de promoção especial depois entra aí a nova produção com The Voice fechando o ano no limite teve três temporadas seguidas e depois de oito anos o quarto ano se criou em julho de 2009 também sob o nome de Zé Cacamargo mas não deu muito certo e a atração foi cancelada na coluna da Fábio Oliveira nasce a filha da cantora Simone dupla de Cimara a sertaneja deu a luz em um hospital em Orlando nos Estados Unidos e mãe e filha passam bem nasceu a luz na última segunda filha de 22 Zaya filha da cantora Simone da dupla com Cimara e da empresária Cacá Diniz a sertaneja deu a luz em um hospital em Orlando nos Estados Unidos e as primeiras informações são de que mãe e filha passam bem a menina é a segunda filha dos pais de Henry de 6 anos ou Henry de 6 anos poucas horas antes do parto Simone já tinha avisado de que o bebê poderia nascer e a qualquer momento a partir desta segunda-feira já que estaria perto de completar 40 semanas de gestação e também por conta dos enjolos nas últimas horas desta semana não passa gente estou bem sempre um final de gestação volta a ter enjolos mas é normal sempre ficou assim no finalzinho da gestação inclusive na do Henry foi igual ou na do Henry foi igual estou ótima pressão boa me bem mexendo perfeito tudo ok explicou a cantora para tranquilizar os fãs Cacá assim que chegou na maternidade fez uma foto da mulher e escreveu sobre sua emoção com a chegada da filha só gratidão a Deus portanto pelo dom da vida pelo dom da paternidade um sentimento tão puro que não sei explicar nossas vidas e nossa felicidade a partir de hoje estão mais completas disse ele Zaya veio ao mundo por meio de um par César por meio de um par César seu nascimento foi anunciado pela página oficial da dupla Simone de Maia eles disseram parabéns mamãe bem vindo a Zaya Zaya Z-A-Y-A tá diversos amosos celebraram o nascimento de Zaya o cantor Wesley Safadão disse que benção parabéns mamãe bem vindo a Zaya a influenciadora digital ali Salazar escreveu que demais que benção intervalo voltamos já com as notícias nas colunas notizap destaque bizarro e a última no J.A. o jornal André Moeira volta já já não sai daí não eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moeira um canal cheio de vídeos até o fim canal André Moeira sem ver você sabe o que a fusão tem tem piso pra sala tem tem móvel de madeira tem materiais de construção tem tem decorar sua sala também tem preço como ninguém só vem sua história pode mudar seu visual pode mudar seu cabelo pode mudar mas não pode ressecar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate com extrato de cacau e maxi queratina pra você uma explosão de hidratação chega de cabelo seco agora é bomba uma dica a gente pode mudar mas sem deixar de hidratar novo Nieli Gold bomba de hidratação chocolate resultado imediato no trânsito é assim de um lado você respeita os limites de velocidade do outro diminui as chances de um acidente de um lado você não mistura bebida e direção do outro você deixa o trânsito mais seguro se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência e se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados no trânsito só existe um lado certo o lado do respeito e da atenção perceba o risco proteja a vida Denatran Governo Federal quer um seguro a partir de 85 centavos ao dia e 1,50 por dependente então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa a sua família sossegada temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural e 30 mil em morte acidental além disso sorteio os mensais de 30 mil reais pela Loteria Federal no nosso clube de vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas exames medicamentos bem-estar e serviços odontológicos contamos ainda com assistência inventário auxílio cesta básica no período de 6 meses tem outro seguro e quer mudar para melhor compramos a carência de qualquer plano a atenção igrejas compramos a sua carência também ah tem um pet temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana com você se parar pra pensar com saúde de quem ama não dá pra brincar e se o cuidado tem que ser sem fim pode contar com a sim pode contar com a sim soluções pra sua vida melhorar tanto familiar pra quem ama cuidar pode contar com a sim soluções pra você e sua empresa vinha logo pra sim existem duas maneiras de encarar a força do vírus assim ou assim achar que já está tudo bem que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade não jogue fora todo o esforço que já fez continue usando máscara higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas a gente cansou do vírus pena que ele ainda não cansou da gente muito bem de volta e pra você agora com os boatos desmentidos carta bombástica dos generais Braga Neto e Gilberto Pimentel é postado na Exarnet o general Walter Braga Neto e o general Gilberto Pimentel publicaram uma carta bombástica na Exarnet bloco fechado do exército no Brasil criticando o STF e a exaltão dos tempos da jantadura a prisão do deputado federal Daniel Silveira gerou reações de todos os lados na internet em meio a elogios e protestos um texto voltou a circular na internet dessa vez uma carta que de acordo com o texto teria postado na Exarnet que seria o blog interno do exército está sendo atribuído aos generais Walter Braga Neto e Gilberto Pimentel no texto o autor teria ficto críticas severas ao STF a Constituição de 1988 exalta os 20 maiores visitadores no Brasil e pede com as Forças Armadas FFAA façam uma limpeza no Brasil leia a mensagem que se for online e agora cabeção vai mandar prender o general Walter Braga Neto carta bombástica postada no Brasil pelo Exarnet bloco fechado do exército meus amigos de trincheiras em um momento de instabilidade nacional em que o país passa eu colocarei aqui alguns pontos muito importantes que já estão engasgados na garganta com 41 anos de carreira militar desde que ingressei ainda em nosso glorioso regime militar democrático aos 18 anos no exército e por meio de ortografia cheguei a general de brigada do exército e agora sigo atuando pelo comando de pedir ou presidir o nosso clube militar eu nunca vi o que está acontecendo com a nossa pátria entre tantas preocupações e anseios que a sociedade necessita nesses tempos difíceis e sobre os espaçãos ainda existem aqueles que insistem em nos provocar e nos intimidar pelas vias radicais e ditatoriais esse tribunal que diz ser supremo afronta a nação de uma forma irresponsável podando e talhando os reis constitucionais adquiridos na constituição de 1988 nós juramos defender a pátria começou em 1964 os senhores meus amigos sabem muito bem uma coisa leva a outra assim estou expressando meu maior sentimento de repúdio a esse supremo criminal a vergonha será que também vai impedir a minha casa? nem nenhuma ditadora mas a pessoa viu-se o que está acontecendo em nosso país uma população que está acomodada em berço esplêndido e ao mesmo tempo dormida ao seu maior medo o direito de se expressar nós as forças armadas sabemos muito bem o que devemos fazer para impedir tudo isso mas agora cabe saber o que a sociedade de bem deseja porque já quer alertados se isso começar já não terá mais volta e todos nós sabemos muito bem disso convoco aqui como chefe de institutos de instituição militar uma grande mobilização dos nossos amigos oficiais patriotas que essa carta se espalhe para todos vocês e se unam ao meu sentimento porque depois que as lagartas se moverem não reclame de quem tem o poder de verdade de recuperar essa nação mais uma vez alerta que quando isso está parado e sequestro com o direito de um presidente de governar não há mais o que fazer a não ser agirmos em prol e em defesa da nação que pena que pena que a gente tirasse o poder institucional será que temos de ver o país ser dominado por completo por essa meia dúzia de raposos comunistas e não fazermos nada aonde está a sociedade que não nos otorga isso? ao mesmo tempo que a sociedade está cansada de transfalácias e declarações nossas mas também estamos cansados de ver o país afundar sem poder mover o pino da granada me perdoem as palavras ríspos as geradas mas o momento é oportuno em se fazer esse alerta urgente meus amigos de farda levantemos-nos agora e estejamos em em queque total de prontidão um grande abraço a todos nosso exército nunca dorme aço selva general de braga ou general de brigada Gilberto Pimentel presidente do gulinho do bar somos todos forças armadas FFA né vamos fazer a limpeza já passou da hora se você concorda compartilhe muito eles só poderão começar algo se forem colocados por nós a maioria do povo brasileiro agora vem cá carta bombástica do general de braga neto Gilberto Pimentel foi postada na Exarnet a tal carta voltou a circular na internet após a ordem de inclusão de Daniel Silveira e uma manifestação contra o SPF por parte do clube militar essa sim real porém o texto que realizou não é do clube militar de Walter Braga Neto ou de Gilberto Pimentel na realidade a mesma carta já havia circulado na internet e sido atribuída ao general Gilberto Pimentel que já foi presente no clube militar como o desmentido de outrora vai para a Aguaia relembro que foi escrito o primeiro ponto que nos deixou desconfiados está na própria mensagem além de ter algumas características boas alarmistas com livros portugueses e sem citar fontes confiáveis ela carrega algumas informações no mínimo contraditórias uma delas é apontar que a carta é gestionada ao Brasil mas foi escrita no blog fechados militares se a carta é para ser pública por que ela está em um local de acesso restrito vai dizer apenas que falar que o Exarnet é o blog fechados militares é um erro a página é simplesmente destinada para a prevenção dos reservistas ao exército a atividade deve ser feita anualmente não tem nada de blog por lá as informações erradas não param por aí o texto também erra em falar que o general Gilberto Pimentel é o atual presidente do clube militar como o nome diz é um clube destinado aos militares ele ficou em cargo entre 2014 e maio de 2018 na ocasião o general Hamilton Morão assumiu o cargo quando Morão se candidatou à vista nas eleições de 2018 o general Eduardo José Barbosa assumiu a presidência do clube militar como mostra a página da estrutura do clube militar Eduardo José Barbosa continuando o cargo só para terminar entramos em contato com o próprio clube militar por meio da página do Facebook sobre a diversidade do texto e recebemos a seguinte resposta boa tarde o texto não é de autoridade do general Gilberto Pimentel é atenciosamente clube militar há ainda uma negativa do site sociedade militar sobre o texto além de destacar tudo que foi dito por aqui o site classificou a mensagem como peça de comédia reiterou que as chances dos militares não devem agir para uma intervenção militar no país o único fato ou boato novo do fake de hoje está no trecho em que a fala é atribuída ao general Walter Barra Neto na realidade essa informação também foi admitida pela agência Lupa em publicação de dezembro de 2020 o site de checagem recebeu uma negativa da autoria por parte da Casa Civil resumo o texto que está circulando na internet e voltou a viralizar em 2021 não é de Walter Barra Neto Gilberto Pimentel tampouco foi postado no blog do exército tudo não passa de mais um boato que circula online Fred Astaire e Rita Hayward dançam forró em vídeo Fred Astaire e Rita Hayward dançam forró em vídeo nas imagens os atores aparecem bailando ao som da música feia de mangás da cantora Clara Lutz como se sabe fake news não é coisa de hoje apesar de ter ganhado mais força nos últimos tempos acompanhando o ritmo acelerado de compartilhamento nas redes sociais as notícias falsas estão em todo lugar desde que o mundo é mundo e não é só na política viu até o universo do cinema também anda rodeado de mentiras sobre atores e longas metragens das pesadas as mais inofensivas e acabam deixando muitos fãs confusos por aí exemplo disso uma publicação pra lá de cômica que começou a circular no Facebook desde o carnaval traz um vídeo entre os atores Fred Astaire e Rita Hayward supostamente dançam forró nas imagens as estrelas de óleo aparecem dançando supostamente ao som da música feia de mangá da cantora brasileira Clara Nunes no maior swing o que deixou muitos cinéticos encantados e gerou vários compartilhamentos na rede social mais do que a performance da dupla mais dançante da telona já famosa pela atuação dos filmes ao compasso do amor de 1951 e bonita como nunca de 1942 o diálogo dos personagens no vídeo também chama atenção você acha que eu não sei dançar forró? desafia a bailarina confia a seguir o vídeo em questão e o texto original da publicação que está rodando online causando maior alvoroço Diálogo do vídeo Rita Hayworth você acha que eu não sei dançar forró? versão o talento de Fred Astaire e Rita Hayworth ao som de feia de mangá e com Clara Nunes hashtag Fred Astaire Astaire Fred F-R-E-D Astaire cuja pronúncia é Astaire hashtag forró hashtag brasilidade hashtag carnaval no isolamento hashtag Clara Nunes versão 2 e para começar a semana nada como forró com Fred Astaire ainda por cima Fred Astaire e Rita Hayworth lançaram forró em vídeo o vídeo viralizou chegando a alcançar 2.100 compartilhamentos no Facebook somente em uma das publicações no entanto apesar de cativante Astaire não procede e desconfiamos em dias logo de cá por conta do recente histórico de boates online relacionado estrelas hollywoodianas a músicas brasileiras como aquele que admitimos aqui falando sobre o ator macho americano Jimmy Kelly e supostamente ser inspirado no frevo do recife para criar a coreografia da clássica comédia musical cantando na chuva Singing in the rain na cidade de 1932 assim como neste caso essa história de Fred e Rita noção do forró apesar de muito divertida não passa de um boato e dos mais criativos para começar o vídeo original é uma cena retirada do filme bonita como nunca trata-se de uma comédia musical lançada em 1952 escrevada por Fred Astaire e Rita Hayworth e segue o roteio padrão de outros musicais interpretados anteriormente pelo ator um primeiro encontro nada romântico entre um homem e uma mulher regada uma virtuosa dança solo de Astaire uma dança casual e um dueto romântico entre o casal no longo os dois dançam ao som na música The Shorty George de não The Shorty George de Jerome Kern Jerome Kern que é totalmente diferente de forró inclusive muitos cinéfilos apontam que a coelha que os bailarinos é inspirada em outro ritmo brasileiro o frevo do Recife não há provas mas é uma hipótese além do mais sequer seria possível o Fred e Rita está indo ao som na música feira de mangás uma vez que o Ritch foi lançado 37 anos depois do filme em 1979 ou seja como muitos já devem ter imaginado o vídeo que está rodando online não passa de uma montagem muito bem feita de graça de passagem resumindo a publicação que dá conta de que Fred Astaire e Rita Hayworth dançaram forró é falsa o vídeo apesar de divertido não passa de uma montagem muito bem feita por sinal já que na cena original retirada do filme Bonita Com Nunca de 1942 o casal de bailarinos dança a música The Shorty George de Jerome Kern que não tem nada a ver com forró e tampouco com clãs RONALDO CAIADO RONALDO CAIADO ZEU ICMS de combustíveis em Goiás RONALDO CAIADO aceitou desafios de Bolsonaro e ZEU ICMS de combustíveis em Goiás agora os cidadãos do estado podem pagar um preço mais justo pela gasolina e pelo diesel a Petrobras anunciou nesta semana mais um aumento do preço médio dos combustíveis sendo o quarto reajuste somente nestes dois primeiros meses 2021 com isso o litro de gasolina nas distribuidoras atingiu altas de 34,78% enquanto o diesel está a 27,78% mais caro e se pesou um bolso do consumidor obviamente o assunto não poderia deixar de ver assunto nas redes sociais inclusive com direito a fake news exemplo disso é uma publicação que começou a circular principalmente no Facebook que da conta de governador Ronaldo Caiada teria zerado o ICMS de combustíveis no Goiás a suposta decisão de Caiada teria sido tomada em resposta a uma proposta feira pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado em que o chefe do executivo desafiou os governadores dos estados a zerarem a alíquota do ICMS que é o imposto estadual e em troca de zerar também os impostos federais de combustíveis confio a seguir o texto original da publicação que está rodando online e que viu o motivo de comemoração entre os goianos aceitou o ICMS dos combustíveis do estado de Goiás Ronaldo Caiado governador de Goiás Ronaldo Caiado Ronaldo Caiado fizer o ICMS de combustíveis em Goiás a publicação realizou rapidamente e alcançou 45 mil compartilhamentos no Facebook em apenas uma das versões no entanto a história que aponta para o desafio aceito por Caiado não procede e desconfiamos disso logo do cara pelo fato de a postagem ser bem parecida com a outra que estava rodando pouco tempo atrás entre os internautas e que nós já admitimos no Boaz.org que apontava uma história falsa de que o governador do Meus Emos de Minas Gerais também teria topado liquidar o ICMS de combustíveis no estado assim como neste caso a publicação de hoje é antiga ela já circulava desde o desafio de Bolsonaro no ano passado e só veio a tona novamente depois que Bolsonaro enviou a proposta de nova cobrança do ICMS ao Congresso porém além do fácil ser bastante complicado zerar o ICMS em temas de pandemia e crise econômica pela qual o país está passando o que poderia gerar um prejuízo sem precedentes aos cofres públicos e estaduais a informação de que caia zerou o imposto é falsa ele até chegou a mencionar que poderia discutir o assunto mas a medida foi analisada e descartada após a reunião com os governadores em Brasil em que os gestores decidiram na época por unanimidade que não seria possível exigir tributos sobre combustíveis de forma imediata e que o tema deveria ser debatido em outro momento de lá para cá havia a pandemia e a atual crise econômica instalada no país e não se tocou mais no assunto pelo menos até esta semana resumindo a publicação da conta de que o novo Caiado aceitou zero ICMS de combustíveis em Goiás não é verdadeira a postagem é antiga e circulava desde quando Bolsonaro lançou o desafio de exigir ICMS aos governadores na época apesar de ter comentado que poderia discutir o assunto o próprio Caiado concordou em reunião com outros governadores que não poderia reduzir tributos sobre o combustível de forma imediata teoria da conspiração diz que nevasca histórica que atingiu Texas é falsa uma teoria da conspiração está se elastrando nas redes sociais afirmando que a histórica nevasca que atingiu Texas na semana passada é falsa segundo os conspiracionistas a neve fake foi produzida por Bill Gates o dono da Microsoft para alimentar os temores das mudanças climáticas o fenômeno baixou a temperatura no Texas para abaixo dos 20 graus negativos e provocou mortes apagão caos no abastecimento de combustíveis de alimentos e até a interrupção da vacinação contra a Covid-19 no estado enquanto os Estados Unidos continuam com sua recuperação após serem atingidos pela tempestade Uri na semana passada os usuários do Tic Tac postaram vídeos em que eles usam risqueiro e vela para queimar bols de neve um cegador de cabelo também entrou em cena quando a chama ou calor atinge a neve e ela não derrete os Tic Tacos afirmam que conseguiram a prova de que a nevasca é falsa e foi planejada por Uri em um vídeo em um vídeo uma mulher segurando um esquerdo perto de uma bola de neve sobre a pia do banheiro diz isso isso vai para um para o nosso governo e Bill Gates obrigado Bill Gates por tentar nos enganar dizendo que é neve real você verá que não está ter derretendo e vai queimar neve não queima a droga da neve derrete sem água sem gotejamento sem nada se eu colocar essa droga no microondas vai começar a soltar fariscas porque tem metal misturado acrescentou em outro vídeo uma garota pega uma suposta bola de neve no seu gramado segura sobre uma vela e percebe que não derrete imediatamente o fato afirma apoia a teoria da conspiração e a última jornal andremos em um jornal cheio de notícias até o fim o filho diz para a mãe mãe comprei um relógio que marca as horas mãe é engraçadinho e eu comprei um cinto e o filho que marca e a mãe as costas pá 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 misericórdia essa velha não sabe nem brincar e com essa eu vim muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Amorim edição de terça vinte e três e quarta vinte e quatro de dezembro de 2021 fica por aqui esse vídeo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira vinte e cinco de fevereiro de 2021 se vocês quiser exame se o senhor permitiu tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoadas e abençoadas a cobertura já que está com vocês viu assim é a batalha nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó somos filhos do grande criador fui 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 tchau 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 tchau